Fala galera, beleza? Red Night trazendo mais um vídeo, galera Se você chegou até agora, já deixa o seu like Se inscreva, compartilha Vamos chegar no 10k, hashtag 10k Se você chegou até agora, já me segue lá também Na rede vizinha, então vamos que bora Mais um Paiorico Multicolo Não faz ideia como é que é essa corrida aqui Multicolo, mano Isso aqui é corrida Corrida com os Estados Unidos, velho Eu acho que o criador usou muito o modelo, velho Tá maluco, velho Ai, papai, beleza, desculpa, desculpa Aí faz parte Não faz parte, eu falei, viu Não faz parte, faz licença aí, mano Licença, mano, que eu tô com meu carro turnado Ai, caraca Eu esqueci de pegar meu carro turnado Não, eu tô aqui tão turnado mesmo, pô Não, tá certo Nossa, eu pegando um carro de NPC, galera Meu Deus, velho Não pega não, hein Vai Beleza Beleza Ok Show de bola Vambora, papai Vambora Ok Vamos ali, vamos ali, vamos ali Passando primeiro O parque de Los Santos Tem que desviar dos caras ali Porque não dava Talvez vai dar bom isso aqui, mano Talvez vai dar bom, hein Vamos, 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 vamos Vamos Pegamos o cheque O quê? Hum, show de bola Engraçado que eu não tenho esse carro turnado Engraçado que eu não tenho esse carro turnado Beleza, vai ser um parque insano Cara, e cópia pra caralho isso daqui, hein Mas é muita cópia, velho É muita cópia mesmo Ok Cara, é só corrida de checkpoint, velho Isso tá maluco, velho Engraçado Bora Cara, eu não preciso bater num cara ali Mas, meu Deus do céu, velho Beleza, mano Ok Ok Eu podia Show de bola Ok Tô em primeiro, será? Nada Ok Aí, agora só a corrida com novos carros, galera Hum É, tem que pegar com o fundo a velocidade mesmo Pra poder passar isso aqui Assim, de jeito, ele não vai passar Tem que ser rápido aqui, ó Não posso ir rápido também, porque senão Ai, mano, que legal Mano Ah, mas é por baixo? Ah, é por baixo, meu irmão Hum Pfff Mano O que que pegou na beira ali Que eu não sei que pegou Serão mesmo Não faço ideia O que que pegou na beira, mano Ok Ok Se fosse por mesmo Cair lá embaixo Cair era aqui, ó Ó Eu vou Eu vou roubar Ah, mano, vai cair no buraco, velho Dava pra roubar ali Dava, né, mano Melhor que eu fui tentar Olha o que aconteceu E beleza Dá pra gente ir de boa Né E Fora, maninho Ixi Acelerou demais Maninho ali Acelerou demais Aqui, ó Era aqui que tá raspando Tá, ok Vamos aí Um bugadinho ali Hum Agora boa Aqui é um carro pra fazer Drill de carro elétrico Opa Calma Show de bola Destruí a barraca Não Não Acelerar demais Já faço isso aqui já Aqui vai rápido Boa Agora Agora só tem que passar devagar Aqui, ó Passar devagar A hora que me acontece A hora que me acontece Que você volta tudo, ó Você volta tudinho Isso aqui, mano Meu Deus do céu Nossa Esses dias Eu tenho que voltar A jogar parkour, mano Eu tenho que voltar A jogar parkour Porque senão, mano Aí, mano Como que eu tô ruim Nesse tipo de parkour Assim, mano E aí, você jogou Que é no outro lado Boa Quase caio Quero pegar o checkpoint, mano Boa Metei no drift aqui Brabo Boa Agora eu não sei Qual que é o carro Que eu vou pegar agora Vai ter que cair bem em cima Parkour aqui Não é quase o peak É médio, mano Um parkour médio Ó É um parkour médio Isso daqui Não é pra qualquer um, não Tem que ter bastante habilidade Nossa, mano Dá pra ir um pouco mais alto Ah, mano Cara, eu espero que é uma vez só Porque se for duas, mano Aí não dá, né, mano Oh, meu Deus do céu Se marco Esse criador gosta de fazer sempre uma coisa no mar, mano Porque no criador é diferente, mano Ah, mano Não dá certo Aí caio, velho Aí, aí não dá Aí não dá Boa Boa É Aqui tem que Não, não Não, velho Não, não Agora eu passei Não sei por que eu fui cair aqui, mano Não sei por que Agora que eu passei Porque eu demorei um pouco pra passar ali, mano Esse carro ainda não é muito bom, não, mano Meu Deus do céu, mano Acho que ele vai Nossa Agora com outro carro, mano Boa De ré aqui, mano Beleza Beleza Passei ainda Não pude ficar muito tempo Cara, vamos ficar muito tempo naquela parte ali, mano Tenho certeza, velho Nossa, agora é fininho, agora E aí Ufa, mano Olha, mano Isso é pra trollar mesmo Isso é pra trollar de raiva, mano Esse criador, mano Nossa, tosse Posse É, aqui dá pra ver que aí já é Dá pra ver que é cópia aqui já Não sei se Tem um modelo aí Que manda essa cópia aqui, cara É muito ruim Meu Deus do céu Se eu não jogo antes lá Às vezes não funciona Ok Ok Ainda carro turnado Ajuda muito Ok Certinho Boa Bora Bora, malgatona Não é bom, mano A coisa dele é um pouquinho tensa, sabe Tudo de bola Esse carro aqui ele é muito bom Acho que vai vir a caminhonete Eu acredito que vai vir a caminhonete ainda Ok De novo Ai, meu Deus do céu Vai fazer com mais calma agora Só pra fazer isso mesmo Boa Boa Faz coisa do PS5, sabe Bastante objeto Que ele só sabe criar, mano Vai que é cópia de modelo, galera Ok Ah, mas o que eu tenho que fazer aqui Ah Oxi Nossa, mano Só pra trollar mesmo, camarada Troll ali Outro não tem nada Outro só fez eu voltar de caminho Ok Beleza Eu gostei desse parco aqui, mano Muito bom Hum Esse aqui tá bem alto, hein Já faltou eu cair Tem que ser reto, mano Tem que ser reto Pô Vira Nossa Ainda bem que eu tava reto Eu ia jogar antes aqui também Show de bola Gostei Calma, troca Gruda Nossa, mano Nossa Tem que jogar ali Nossa Cara, ele gruda Gruda mesmo Ainda tem mais lá em cima Ainda, galera Nossa Cara, mas que o teste Que o teste brabo, mano Também Checkpoint long Você passa por dois obstáculos, velho Dois ou três obstáculos Seja lá o que for Nossa Aí bati, mano Aí não tem salvação mesmo Aí essa aqui não tem Essa não tem mesmo Deixa eu ver aqui Eu acho que a gente vai jogar lá por cima, hein, mano Será que não, mano? Nossa Boa, deu certinho Agora a gente vai ter que virar aqui, ó Ó Boa Boa Ah, acho que acabou, hein, galera O que a gente vai fazer? Vai cair ali Que check que a gente vai pegar aqui Vou ver que carro que a gente vai pegar Ah Aí trouxe aqui esse carro aqui Então o parkour tá sendo dedicado a esse aqui, então O parkour também tá mó fossa Ok Beleza, a última Ah, esse aqui, fio É tchau Beleza, galera Olha isso aqui agora, mano A gente vai entrar num tunel Nossa, num tunel fechado, velho Aqui Ave Maria, mano Nossa, mano Eu não acredito Eu achei que não tinha nada ali, velho Agora a gente vai, mano A gente vai Dessa vez a gente vai A gente tem que ir devagar aqui, ó Ó Agora vai, mano Agora vai, galera Nossa, mano Que 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 Insano, mano Cara, que Corrida tensa Cara, 18 minutos Praticamente Quase 20 minutos Corrida Muito legal Gostei demais Galera Galera ficou muito preso Numa corrida, cara Você é louco, mano Rapaziada Não quer deixar o like A gente se vê Até a próxima Fui